E convidamos agora o professor Marcos von Sperlen, que irá falar do Atlas Esgotos e da despoluição de bacias hidrográficas. Por favor. Engenheiro civil pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutor em Engenharia Ambiental pelo Imperial College, em Londres. Marcos possui experiência de 38 anos na área de tratamento de esgotos e controle da poluição das águas. É professor titular do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG, autor de diversos livros e de textos publicados em anais de eventos e em periódicos científicos. Por favor. Bom, gente, bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar presente aqui. Agradeço o convite efetuado pela organização do evento. É um prazer também cobrir esse tema, que é um tema muito grato para mim. Eu trabalho na área de tratamento de esgotos. Então, eu sou professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Mas eu vou fazer uma apresentação de um trabalho que foi elaborado por um outro órgão. Então, a ANA, a Agência Nacional de Águas, e também com a participação da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, eles efetuaram o Atlas Esgotos. Talvez alguns de vocês já tenham visto. Ele foi recentemente lançado, em questão de um mês e meio atrás. Então, eles foram convidados para estar aqui no evento, mas eles teriam outro evento, a ANA, eles teriam outro evento nessa mesma época. Eles pediram para eu fazer a apresentação, porque eu participei de algumas etapas da elaboração desse Atlas. E eu acho que é um dos melhores relatórios que eu já vi na minha vida. Então, realmente é espetacular. Eu espero que vocês, depois que eu mais tempo para digerir o material do Atlas, vocês possam usufruir do volume considerável de informações que tem na área de tratamento de esgotos. O pessoal chama de Atlas Esgotos, é o nome curto dele, mas seria o Atlas de Despoluição de Bacias Hidrográficas. Ok. Então, eu vou utilizar parte da apresentação que eles mandaram para mim. Depois eu complementei, fui no Atlas, complementei com outras informações, e acrescentei alguns slides, peguei algumas fotos do relatório que eles têm. Então, eles têm o relatório, no final eu vou mostrar o site que vocês podem acessar, mas se digitar no Google, Atlas Esgotos, vocês já vão chegar lá. Depois eu fui no site também e peguei algumas informações mais específicas, complementei, então, a apresentação da ANA. Esse trabalho foi, então, elaborado pela ANA, sob coordenação da equipe do engenheiro Sérgio Aire Moraes Soares. E eles contrataram uma firma de projeto, lá de São Paulo, que fez todo o levantamento dos trabalhos. Então, os principais objetivos do Atlas Esgotos foram caracterizar a situação da coleta e do tratamento de esgotos. Então, não apenas tratamento de esgotos, é uma visão completa do sistema de esgotamento sanitário. Em todos os municípios brasileiros, os 5.570 municípios do Brasil, então, levantamento de fôlego extraordinário. Como é um trabalho efetuado por uma agência nacional de águas, claro que o olhar teria que ser dedicado também ao impacto no corpo receptor. Então, não é uma mera estatística de cobertura de serviços de esgotamento sanitário, de tratamento de esgotos. Eles jogam um olhar muito importante também sobre o impacto do lançamento de esgotos nos corpos d'água. Além disso, como subsídios para um planejamento, aí um planejamento macro, em termos do Brasil, identificar as soluções técnicas e também investimentos em tratamento de esgotos com foco na universalização e nos requisitos de qualidade da água. Vocês vão ver depois, eles identificaram alguns cenários possíveis, o que se tem que fazer para atingir essa métrica da universalização. Propôs estratégias de implementação das ações, considerando a situação atual, e depois fazendo uma projeção para o ano de 2035. Esse ATRAS começou a ser elaborado em 2013, os dados terminaram de ser levantados em 2015, então foi feito com um horizonte de planejamento de 20 anos, chegando aí em 2035. Mas o lançamento do ATRAS mesmo foi só agora, como eu comentei, a questão de um mês e pouco. E, claro, garantir transparência e acesso aos dados de diagnóstico e de planejamento para os tomadores de decisão em toda a sociedade, porque ele é de acesso livre. Todos nós podemos ir lá no site e consultar. Então, está uma série até de mapas e gráficos muito bem elaborados, então a qualidade do relatório está muito boa. E vamos começar aqui. Sobre a metodologia. Então, eles fizeram detalhamento para 5.570 cidades. Então, são 5.570 municípios, mas eles entraram nas sedes urbanas. Então, é muito importante, as estatísticas que nós vamos mostrar aqui são para os esgotos urbanos, não cobre, então, o meio rural. Eles tiveram contato com as 25 companhias estaduais de saneamento e com 475 prestadores de serviços públicos e privados. E separaram, então, em dois grandes grupos, o primeiro grupo em que eles obtiveram dados primários, ou seja, obtiveram dados específicos de cada local. Então, essa é uma metodologia diferente de outras que nós temos. Por exemplo, o SNIS é por autodeclaração. Então, os prestadores de serviços preenchem questionários e passam informação. Nesse caso, eles visitaram, reuniram, levantaram dados locais de 3.005 municípios, cobrindo 89% da população urbana. De outros, que eu já vou mostrar o critério daqui a pouco, que foram 2.500 e tantos municípios, que é 11% da população urbana, quer dizer, um percentual menor aqui, foram dados secundários. Então, também nessa questão do auto-preenchimento, questionários, etc. Qual que foi o critério? Aqui vocês veem, então, a divisão dos prestadores de serviços. Isso vai ser difícil detalhar cada um desses subgráficos que nós temos aqui, mas, sim, grande parte aqui sempre tem gráficos. Em termos de municípios e em termos da população associada a cada um dos itens componentes de cada gráfico. Esse gráfico aqui mostra os prestadores de serviços. Essa primeira barra está muito difícil de vocês enxergar, mas são os prestadores de serviços estaduais. Então, eles representam um grande percentual dos municípios, bem como também da população. E aqui uma distribuição que vocês têm dos tipos diferentes de prestadores de serviços. Ora, seguindo ainda dentro dessa lógica, o grupo 1 de dados primários. O que eles consideraram que seria, que comporiam, então, esse grupo 1 de dados primários? Prestadores de serviços estaduais, as companhias estaduais, aqui em Minas Gerais, a Copasa, por exemplo, considerou-se que eles teriam, então, condições institucionais adequadas para fornecer dados que seriam o subsídio para essa avaliação. Prestadores de serviços municipais são serviços autônomos de água e esgotos, ou seja, quando o município delega, passa a concessão para um prestador de serviços, uma autarquia, também prestadores de serviços privados. O que ficou no grupo 2 é quando o serviço de saneamento é diretamente ligado à prefeitura. Então, é um, por exemplo, demais departamento municipal de água e esgotos. Mas todos eles, não, nós temos prefeituras que têm ótimo serviço de saneamento. Considerou-se que acima de 50 mil habitantes, é um prestador de serviço bem estruturado, entrou no grupo 1. Então, ficou só no grupo 2 aqueles que são prestação de serviço, prestação direta da prefeitura e com população inferior. Aqui vocês têm os dados específicos. Vamos lá. Grandes números do Brasil, grandes conclusões que nós podemos chegar. Situação da coleta e do tratamento de esgotos no Brasil. 43% dos esgotos são coletados e tratados. Então, esse é o número-chave para nós. Cerca de 40% dos nossos esgotos são coletados e tratados. Esse dado bate relativamente bem com as últimas versões do SNIS que nós temos. Então, são dados que a gente considera que são relativamente consolidados. Considerou-se também que nos municípios, lembrando, sede urbana, que não é saneamento rural, mas na sede urbana, que tem soluções individuais, por exemplo, fósseis sépticos, se adequadamente gerenciadas, elas são uma solução adequada. Nós temos vários municípios que baseiam todo o seu sistema de esgotamento, ou grande parte do seu sistema de esgotamento, em sistemas individuais, tanques sépticos, etc. E algo que, se bem gerenciado, é uma solução adequada. Então, considera-se que 43% mais 12%, 55% dos nossos esgotos têm uma solução adequada. Ou seja, 45% da população não dispõe de sistema de solução de esgotamento adequado. Que é porque o esgoto é só coletado e não tratado, mas temos um contingente de 27% da população urbana que não tem esgotos nem coletados, nem tratados, nem solução individual. E 70% das cidades não possuem estação de tratamento de esgoto. Porque uma coisa é, nós temos 43% dos esgotos coletados e tratados, mas 70% dos municípios não têm estação de tratamento de esgoto. Essa aqui é uma parte que está espetacular no site, que vocês podem depois ver com calma. Eu só vou mostrar um exemplo depois, de Belo Horizonte, vai ser muito difícil, depois eu peguei um outro município qualquer, só para vocês verem como eles estruturaram o relatório. Então, nós temos as grandes informações do país, depois podemos obter informações de cada estado, e depois de cada município. Em cada município, eles foram lá, aquilo que eu falei, os dados primários, obtiveram todos esses dados e informações. Aqui está o município, qual que é a população do município, genericamente, esse aqui, com 100 mil habitantes, quanto que ele gera de vazão de esgotos e de carga de DBO. Esse é um grande avanço. Porque a grande maioria das estatísticas que nós temos relacionadas à cobertura de serviços de saneamento, cobertura em termos de esgotamento sanitário, centram ou na população atendida, ou em número de municípios, ou na vazão. Aqui foi além, considerou também carga de DBO. Então, a carga de matéria orgânica associada aos esgotos que são lançados. Porque a vazão que entra em uma estação de tratamento de esgotos é a mesma vazão que sai, mas a carga de DBO não. Então, a função da estação de tratamento de esgotos é remover a carga de DBO, e nós vamos ver, então, esse balanço. Então, em cada município foi feito esse diagrama muito didático, como esse, de solução individual, tantos por cento. Qual que é a vazão, qual que é a carga de DBO associada a soluções individuais. Considerou-se que os sistemas individuais têm uma eficiência de remoção de DBO de 60%. Depois, aqui são esgotos que são sem coleta e sem tratamento. Vazão e carga são lançados no curso d'água. Todos os cursos d'água foram referenciados no ponto de lançamento e foi determinada a área da bacia hidrográfica, a montante daquele ponto de lançamento, e foi determinada a vazão de referência. No caso desse estudo da ANA, utilizou-se, para todo o país, a vazão de referência, a vazão de permanência de percentil 95%. Então, vazão de permanência de 95%. Diferente de que em Minas Gerais, nós utilizamos mais a vazão Q710, mas em todo esse grande planejamento nacional, Q95, que é também uma vazão muito importante, etc. Depois, tem a fração que tem coleta e tem tratamento, qual que é a vazão que entra na estação. Vocês vão ver depois todos os processos de tratamento de cada município. A gente sabe qual que é o processo de tratamento de esgotos dele, qual que é a eficiência de remoção de DBO, a vazão que sai e a carga de DBO que sai. Em que curso d'água que ele é lançado. E depois temos esse outro percentual aqui, que é com coleta e sem tratamento. Então, temos um percentual elevadíssimo disso nos nossos municípios, qual que é a vazão e qual que é a carga de DBO. Então, reparem, para os 5.570 municípios, temos essa apresentação didática de todas essas formas. Eu vou mostrar depois Belo Horizonte, a gente vai ver, claro, que é muito mais complexo, porque nós temos mais de uma estação de tratamento de esgotos, vários corpos, receptores, etc. Aqui, se nós mapearmos as estações de tratamento de esgotos no país. Então, eles identificaram 2.768 estações de tratamento de esgotos em operação. Claro que tem outras planejadas, algumas em obra, mas em operação são essas cerca de 2.800 em 1.592 cidades. E conseguiram elencar, por faixas de eficiência de remoção de DBO, até 60%, aqui está o número de ETS, e a população que tem, lança os seus esgotos, em estações de tratamento de esgotos, que tem eficiência de remoção até 60%. Ou seja, abaixo de um desejável. Porque a resolução CONAMA 430, do ano de 2011, especifica que as estações, o lançamento de esgotos, deve ser feito após o tratamento de esgotos, que tem uma eficiência de remoção mínima de 60%. Especifica uma concentração de DBO, ou uma eficiência mínima de 60%. Então, aqui seria insuficiente. De 60% a 80%, tantas ETS com essa população, não está muito claro aqui, em termos da legenda, porque a gente conseguiu identificar aqui, pelas cores, não está aparecendo bem. Depois, aqui, acima de 80% de eficiência de remoção de DBO, então, são eficiências mais elevadas, tantas ETS, e acima de 80%, objetivando a remoção da matéria orgânica, mas incorporando um objetivo adicional, que é a remoção de nutrientes, nitrogênio e fósforo. Temos 131 ETS no Brasil, que incorporam, então, esse objetivo adicional. Ok, claro que ninguém vai enxergar isso. É só para mostrar que está lá, então, no relatório geral, porque é isso que eu estou pegando, mostrando, tem um resumo executivo, um resumo grande, deve ter umas 100 páginas, e depois tem todas as informações no site, que vocês pegam lá no site. Então, aqui, no relatório, eles mostram todos os processos de tratamento de esgotos que eles identificaram. Com as eficiências de remoção, esperadas, muitas vezes, dados fornecidos pelo prestador de serviços, aqui eu até acredito que há como nós avançarmos, aumentarmos a confiabilidade desses dados. Que informações sobre eficiência de remoção de DBO nas estações de tratamento de esgotos, vários dados não são confiáveis, depende de como é a estrutura do monitoramento, a disponibilidade de dados, etc. Mas o fato é que estão elencados todos esses processos utilizados por faixas de eficiências, menor do que 60%, entre 60% e 80%, maior do que 80%, e, como eu comentei, maior do que 80% com a remoção de nutrientes, seriam esses processos aqui, que ninguém está conseguindo ler, mas está lá, então, no relatório, que permitem que nós alcancemos essas eficiências. Então, está muito bom que lançou também esse olhar sobre os processos de tratamento de esgotos que nós temos no Brasil. Quais são os processos mais utilizados no Brasil? Então, com base em todo esse levantamento que eles tiveram, nós vemos aqui, esse gráfico em termos de números de dietes. E aqui temos a população que lança os seus esgotos, que chegam nessa ética e tem esse determinado processo. Então, aqui o número de éticos e aqui a população servida. Os processos relacionados com lagos de estabilização, que é a lagos da Neróbia, seguidos por lagos facultativos, ou lagos facultativos apenas, são os que predominam. Então, o processo de tratamento de esgotos mais utilizado no Brasil. Aqui são reatores da Neróbia. Essa é uma tecnologia que o Brasil detém, mesmo, o Brasil é líder mundial na utilização de reatores a Neróbios sozinhos, ou seguidos por alguma forma de pós-tratamento para melhoria da qualidade do efluente. Nós temos também lodos ativados, que está aqui, não está muito fácil de enxergar, aqui está, lodos ativados, e tem o sistema fossa-filtro, tanque-septico, seguido por filtro a Neróbia, que está em amarelo aqui, porque normalmente ele tem conduzido a eficiências de remoção de DBO inferiores a 60%. Poderia alcançar mais, mas, na prática, as eficiências têm sido abaixo de 60%. E aqui, em termos de população, o processo que trata mais esgotos no Brasil é o processo de lodos ativados. Por quê? Porque está localizado nas grandes capitais, Belo Horizonte, por exemplo, nós temos a Etia Rudas, que trata os esgotos de um milhão e meio de habitantes. Então, claro que ele puxa essa estatística e outras grandes Etes no país puxam essa estatística. Então, é interessante. Aqui, uma forma gráfica muito boa que eles acharam, para mostrar também esse balanço, agora pensando em termos de vazão. Então, mostra o diagrama de uma cidade, um corpo receptor, e depois uma outra localidade, uma comunidade. Aqui, desse lado, gera esgotos, mas que não são coletados e não tratados. Então, esse é o número, se eu enxergo bem aqui, 38%, cerca de 38% dos esgotos, não são coletados e não são tratados. E nem tem solução individual. Esses aqui são coletados, mas não tratados, etc., etc., e vocês não têm esse balanço todo. Aqui que tem coleta e coleta com tratamento. Essa que é a situação que nós desejamos. Essa que é a nossa meta de universalização da coleta e do tratamento dos esgotos. Então, isso é apresentado dessa forma, simplificado, desse jeito. Aqui que eu falei que é o grande avanço, porque, além de expressarmos em termos de vazão gerada, vazão tratada, nós expressamos também em termos de carga de DBO. Então, é um indicador da matéria orgânica, cada um de nós gera um determinado valor. No caso, eles adotaram o valor de 54 gramas de DBO por habitante por dia. Valor per capita. Com base na população urbana, eles fizeram todo esse balanço. Qual é a carga total de DBO gerada e apenas 39% dessa carga de esgotos gerada no país é removida. Então, isso depende da vazão que chega, do processo de tratamento de esgotos, da eficiência do processo de tratamento de esgotos, que gera, então, essa carga remanescente que é lançada nos corpos d'água. Ok. Isso é depois detalhado em outros diagramas que vocês podem ver, que fazem esse que eu acabei de mostrar agora, no geral. Quanto que produz, quanto que remove, quanto que é lançado. Isso depois está subdividido em sistemas individuais, sistemas onde não há coleta nem tratamento, onde há coleta nem tratamento. Então, tudo isso foi levado em consideração para chegar nos mesmos números finais que eu mostrei no slide anterior. Então, isso aqui está difícil de vocês enxergar agora, mas deem uma olhada com calma depois, porque é uma síntese muito boa da realidade que nós temos em nosso país. Depois nós temos, claro, as diversidades regionais. Então, o atras esgoto pega por grandes regiões, depois por estados. E aqui ele mostra, então, sempre naquela convenção, o que é vermelho, o que é não coletado e não tratado. Então, nós temos regiões do país em que a predominância é não coletado e não tratado. Esgotos urbanos, não estou falando de áreas rurais, lembro de vocês mais uma vez. O que é coletado e não tratado é o laranja, 12% de solução individual, eu acho muito legal que aqui é valorizada a solução individual e várias estatísticas que nós temos sobre cobertura do sistema de esgotamento sanitário desconsidera-se essa fração da solução individual, como se ela não fosse importante. Ela é importante, sim, ela desempenha um papel muito importante em várias comunidades que nós temos. E, finalmente, as soluções coletivas, o quanto que é coletado e tratado aqueles 43% que eu citei que são coletados e tratados. Então, grande diversidade regional, já sabemos disso, então, na região sudeste, região sul, com indicadores melhores, indicadores aí que tem que melhorar muito em outras regiões do país. Aí, se vocês quiserem pegar dados de cada estado, aqui eu já peguei, fui no site do Atlas Esgotos, está aqui o link que vocês têm que acessar, mas vocês chegando no site do Atlas Esgotos, a gente vai dar o link para vocês lá. Então, aqui está mostrando as estatísticas, aí você escolhe, Minas Gerais, quanto os municípios que têm, qual que é a população urbana e aquela distribuição que eu falei, tanto que é coletado e tratado, tanto que é coletado e não tratado, soluções individuais, etc, etc. E, isso aqui eu vou comentar um pouquinho daqui a pouco em termos de proposta de investimentos também. Tudo bem, queremos agora chegar nos municípios. Então, eu coloquei aqui o Belo Horizonte sabendo que nós não iríamos conseguir enxergar, mas só para vocês verem a riqueza de informações que nós temos em cada um desses fluxogramas, em cada um desses balanços de massa. Eu vou agora caminhar um pouquinho para o lado de cá porque a túmula do lado de cá ficou um pouco longe quando eu aperto o laser, então só para facilitar um pouquinho aqui. Então, vamos dividir. Então, agora são os dados para o município. Nós temos aqui o exemplo de Belo Horizonte, todas as informações que nós temos. Belo Horizonte. Então, todo aquele balanço de o que é gerado, tratado, não tratado, os diversos corpos d'água que recebem esgotos, as estações de tratamento de esgotos, Etia Ruda, Etia Onça, os corpos d'água que recebem, e vamos lembrar, a vazão de cada corpo d'água no ponto de lançamento. Então, todo o balanço de vazão e carga de DBO, levando em consideração as eficiências reais de remoção de DBO. Além disso, em cada município, Belo Horizonte, como um todo, tem a localização das estações de tratamento de esgotos disponíveis. As principais nossas são Etia Ruda e Etia Onça que estão aqui, mas temos outras pequenas estações localizadas no município de Belo Horizonte. Síntese de dados de cada município, aquelas estatísticas que eu citei, os percentuais, em termos de vazão, etc., etc., e propostas que tem depois, assim, ele faz uma análise, é necessário uma tensão específica para a remoção de nutrientes, fósforo e nitrogênio? No caso de Belo Horizonte, não é necessário uma tensão para a remoção de fósforo, nenhuma tensão para a remoção de nitrogênio. Eu vou comentar sobre isso daqui a pouco. Eu peguei um outro município pequeno aqui de Minas Gerais, município de Catas Altas, para vocês verem que pode ter também sistemas, fluxogramas mais simples. Então, município pequeno, porque essa é a sua cidade, tem só uma estação de tratamento de esgotos, é muito fácil de nós obtermos essa informação. Então, temos todas as diversas possibilidades cobertas dos 5.570 municípios. Ok. Sim, então nós vimos estatísticas de cobertura, mas como eu comentei, o grande avanço, um dos grandes avanços nesse relatório é enxergar o corpo d'água. Então, ele analisou o corpo d'água, esse diagrama aqui está muito interessante, em cada corpo d'água, eu já citei para vocês, a vazão de referência é Q95. então 95% dos dados da vazão medida são superiores a esse valor, 5% dos dados são inferiores, ou seja, uma vazão de seca é uma análise de estiagem, de um período de estiagem que foi feito e padronizado para todo o país. E eles analisaram, então, o impacto dos lançamentos nos corpos hídricos. Não foram feitos apenas estudos de diluição, eles fizeram uma modelagem simplificada, essa carga de DBO que chega, qual que é o decréscimo da DBO ao longo do curso d'água, então fizeram uma modelagem simplificada em cada curso d'água, então DBO está decrescendo, aí recebe mais um lançamento de esgoto, sobe de novo e decresce, tudo isso, resultando em grandes números, aqui olha, são rios, em azul aqui, que é, assim, que tem a DBO no curso d'água até 3mg por litro, ou seja, uma qualidade muito boa, então nós temos 1 milhão 600 e tantos mil quilômetros de rios no Brasil que tem uma qualidade da água boa e que devem ter uma qualidade da água boa baseado nesse balanço de carga lançada, decaimento da DBO. Entre 3 e 5mg por litro, que é um referencial importante, que é o nosso da classe 2, classe 2 permite DBO só até 5mg por litro, então, entre classe 1 e classe 2 temos essa extensão 25 mil quilômetros, entre 5 e 10mg por litro, que seria o referencial da classe 3, essa extensão e essa outra extensão maior aqui de 80 e poucos mil quilômetros, que seria acima de 10mg por litro, ou seja, não conseguiria cumprir nem com classe 3, seria classe 4, etc, etc. Tem uma condição de classe 4, não estou dizendo que o curso d'água vai ser enquadrado como classe 4. Fizeram, além disso, um estudo da capacidade de diluição dos corpos d'água. Aí são critérios que está difícil vocês enxergar aqui, mas foram interessantes, eles analisaram qual seria a disponibilidade hídrica em cada corpo d'água receptor e expressaram isso em termos de litros por habitante por dia, que nem a gente tem um consumo per capita de água, uma produção per capita de esgotos, eles analisaram a disponibilidade hídrica, litros por habitante por dia. Valores mais elevados implicam uma melhor capacidade de diluição, que são essas aqui, acima de 11 mil litros por habitante por dia, é uma capacidade ótima, depois vai decrescendo, boa, regular, etc. Ilimitada são os lançamentos em emissários submarinos, costeiros, aí a diluição é ilimitada, é total. Os resultados, grandes resultados, 4% em cursos d'água, os cursos d'água têm disponibilidade em lançamentos costeiros. 51% ótima a regular, vamos lembrar, principalmente aí, dos grandes corpos d'água, nossa região amazônica. E temos aqui um contingente de 30% mais 15%, em que a disponibilidade ou é ruim ou péssima, ou é uma disponibilidade nula, que é um grande pepino, corpos d'água intermitentes, nosso semiárido. Isso está mostrado nesse mapa, em que a gente vê a grande disponibilidade hídrica, todos nós sabemos, em toda essa grande região, região norte, centro-oeste, etc., já começa a diminuir a disponibilidade hídrica, aqui região sudeste, etc., baixa disponibilidade hídrica para a diluição e um olhar todo especial para o semiárido que pega toda a região nordeste até o norte de Minas. Ok. Aí eles fazem propostas. Como que nós vamos resolver, então, esse grande problema que nós temos para chegar até a universalização? Eles falam, olha, então a proposta do Atlas, soluções convencionais. O que eles chamam de soluções convencionais? Tratamento de esgotos com eficiência de remoção entre 60% e 80%. Repare que não está exigindo muito, não. Eficiência de remoção de TBO entre 60% é algo que grande parte do nosso processo de tratamento de esgotos consegue atingir. Em alguns casos, eles recomendam que seja uma solução avançada. Eficiência de remoção de TBO acima de 80%. Esse nome avançado nos dá a ideia de que é algo inatingível. Não, é algo relativamente trivial, mas nós não temos conseguido em várias situações. O que seria o complementar? É que nem quando, nem na situação que você eleva a eficiência de remoção de TBO você consegue resolver o problema. Então você tem que lançar os esgotos no solo, lançar em outro curso d'água, fazer o reuso do efluente tratado, porque a solução só de tratamento ela seria insuficiente. E esses outros aqui também, rios intermitentes continuam sendo um grande problema, é difícil resolver essa situação porque você não tem capacidade de diluição. Então a proposta nesses casos também, aplicação do solo, reuso, etc, etc. Tem esse outro aqui que é a solução conjunta, quando um curso d'água já chega com qualidade deteriorada em uma cidade, a cidade sozinha não é responsável, porque ela vai lançar os esgotos em um curso d'água que já chega deteriorado. Então a bacia hidrográfica é que tem que fazer um planejamento regional, tem que achar uma solução conjunta, algo que nós temos que avançar muito no nosso país. Aqui estão os resultados desses locais onde você tem que ter cada tipo de solução, as análises complementares, e aqui um olhar especificamente para o fósforo e nitrogênio. Então o fósforo foi analisado principalmente em termos de eutrofização e o nitrogênio foi analisado principalmente o impacto do nitrogênio, quando o nitrogênio é lançado, ele vira nitrato, questão de saúde pública, padrão de potabilidade que nós temos de 10mg por litro de nitrato. Então, questão de saúde pública. Não foi analisado coliformes, o relatório comenta, porque coliformes é uma análise totalmente diferente, é uma solução extremamente complexa, então foram feitas referências, mas não foi analisado coliformes. Eu já estou chegando no final da apresentação, houve esse planejamento então para 2035, então eles consideraram quanto nós temos que expandir em termos de rede de coleta, em termos de tratamento de esgotos, quanto que custa rede de coleta, então tem funções de custo, tantos reais por habitante para rede de coleta e interceptação, quanto que custa o tratamento de esgotos reais por habitante, pegaram toda essa população que tem que ser contemplada, eficiências que tem que ser aumentadas, chegaram nesse valor aqui de 150 bilhões que nós temos que investir em coleta e tratamento de esgotos. Então, grande número, então vamos lá fazer esse esforço até 2035. E depois, aí vocês teriam que ler com mais calma, não basta dinheiro, não basta recursos financeiros, então ele analisa quais os municípios em que basta o investimento em obra, eles conseguem depois deslanchar, que seria esse agrupamento aqui. Tem outro agrupamento que é a dissolução intermediária, que você, além de ter os recursos para o investimento em obra, precisa de desenvolvimento institucional, importantíssimo, porque se isso o dinheiro se perde, você não alcança os resultados finais. E tem outro conjunto de municípios que tem uma situação muito mais básica, que além desses dois elementos que eu citei, você tem que fazer toda uma estruturação da prestação de serviços de esgotamento sanitário. Então o problema nosso não é só financeiro, temos que encarar vários outros desafios. As mensagens finais, como usar os dados do ato do esgoto, eu acho que eu nem vou repassar, não, porque eu já fui comentando com vocês passo a passo qual que é a utilidade, como que vocês podem utilizar, então volto a dizer, as palavras finais minhas, é algo realmente espetacular, essa fonte de dados enorme que nós temos, cabe a nós agora utilizar esses dados, principalmente para planejamento. Claro que eles são dados gerais para o Brasil como um todo, não são suficientes ou adequados para um projeto. Se nós formos fazer um projeto de uma cidade, nós temos que chegar lá, obter os dados locais, obter a topografia do terreno, etc. Aqui é para planejamento, mas é um planejamento, nós temos agora subsídios importantíssimos para todo esse planejamento. Aqui vocês têm, então, o site do Atlas Esgotos, e eu agradeço, então, pela atenção. Obrigado. Bom, vamos, então, às perguntas. Vão ser lidas duas perguntas, por gentileza, o restante será enviado por e-mail. Eu queria pedir a vocês para colocar o e-mail de vocês, algumas pessoas não estão colocando, para que sejam respondidas, as perguntas. Como são tratados no Brasil os metais pesados e os compostos químicos solúveis pelas ETs? Isso está explicitado no Atlas? Não, não está. Então, vocês viram que o Atlas se entrou principalmente no principal indicador nosso, que é o DBO. Fez uma análise complementar para nitrogênio e fósforo, não conseguiu fazer análise para coliformes, dada a dificuldade, e também não avançou nos outros micropoluentes orgânicos ou inorgânicos. Então, não cobre metais pesados. São uma preocupação em várias localidades, mas, pensando em termos de esgotos domésticos puramente, as concentrações de metais pesados são mais baixas. Mas a quantificação é mais difícil e é muito variável de local para local, dependendo das tipologias industriais que lançam ou não na rede pública de coleta. Além disso, nós temos toda uma outra categoria de micropoluentes que agora que a gente está conseguindo medir, nos preocupando, que são o quê? Os hormônios, os fármacos, os perturbadores endócrinos, que são expressos em concentrações, olha, tudo que nós falamos é miligramas por litro. Temos, depois, microgramas por litro, mil vezes menos, e temos poluentes na ordem de nanogramas por litro. Então, concentrações um milhão de vezes menor do que essas que nós estamos falando. Então, o Atlas de esgoto, ele pegou os grandes poluentes e algo que eu esqueci de comentar, nós podemos chegar lá com relação a essa pergunta, mas ele coloca nas suas conclusões e recomendações finais sempre a recomendação das metas progressivas, que está na nossa lei de recursos hídricos, que está na resolução Conoma 357, 430, e que nós não temos utilizado adequadamente. Então, para nós chegarmos nessa universalização, não vamos soltar da situação atual e já querer almejar a universalização. Vamos passo a passo, esperamos que não só aumentando as eficiências de remoção, mas depois, no futuro, incorporando também outros objetivos no tratamento de esgotos. Essa é do Elias Nogueira, do CBH Velhas. A coleta seletiva ajudaria o problema do lixo urbano? Aí seria uma outra temática, mais relacionada ao gerenciamento de resíduos sólidos. Sem dúvida, uma coleta seletiva, ela sempre pode ajudar. Nós temos que ver o percentual de coleta seletiva que nós conseguimos alcançar, a facilitação que nós damos, daremos para o usuário. Não adianta nada, a gente tem uma estrutura de coleta seletiva se o usuário tem que caminhar grandes distâncias para chegar nos postos de entrega voluntária, etc. Mas sim, é sempre um caminho. Então, o nosso caminho aqui, olha, a pergunta foi sobre resíduos sólidos, mas é isso, é tentar reaproveitar. No tratamento dos esgotos, voltando aqui para o nosso caso, o nosso olhar, hoje em dia, não é só tratar os esgotos, é tratar os esgotos e fazer a recuperação de produtos. Tem muita coisa importante nos esgotos, nutrientes, para nós utilizarmos o nosso semiárido para irrigação, extrair o fósforo, o fósforo é um recurso limitado que as rosas fosfatadas nossas vão acabar dentro de algumas décadas. Então, o olhar agora é tratar os esgotos e considerar os esgotos aproveitando de produtos, energia, etc. Eu vou abrir mais uma, por não ter o e-mail aqui. qual a razão, qual a razão a coleta seletiva não virou lei nas cidades acima de 200 mil habitantes? Nossa, vocês estão me apertando. Eu vou pedir para alguém me ajudar, porque a parte de resíduos sólidos, então, eu não trabalho diretamente, alguém que trabalha com resíduos sólidos quer me ajudar nessa resposta, então, ou... Porque eu estou entendendo que seria coleta seletiva de resíduos sólidos, é isso? Aí, eu não teria essa condição de dar uma resposta muito específica, que eu tentaria responder intuitivamente, mas, se alguém quiser complementar, alguém mais da área de resíduos sólidos, fique à vontade, se não, aí vamos deixar para depois. Bom. Pois não? A coleta seletiva está prevista na Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas, mesmo Belo Horizonte, não tem nenhuma lei obrigando. A cidade de Belo Horizonte faz uma coleta seletiva em apenas 10% dos bairros. Eu desconheço que tem alguma lei obrigando coleta seletiva em cidades com mais de 200 mil habitantes. A Lei da Política Nacional diz que é ser um princípio, mas isso é uma estratégia para reduzir a quantidade de resíduos gerados. Muito obrigada. Bom, eu gostaria, então, de agradecer ao professor Marcos. Muito obrigada pela participação.